Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui a beta de Battlefield 3, baixei aqui no meu Playstation 3, e vamos trazer aí uns comentários, mostrar as jogatinas, estou aí com mais três amigos, o negão aí, que está com a ID AnvilBR, fala aí Nel, beleza, o meu irmão aí, com a ID AnvilBR, beleza, e o Alberto aí, com a ID Astafari, beleza, vamos começar o jogo aqui, e aí vamos fazer uns comentários aleatórios, sei lá, seja o que Deus quiser. Quem é o filha da mão que está esfregando a mão aí? Esfrega na mão? Olha eu. Eu não, velho. Bom, já vou falando aqui logo de cara, eu achei que esse jogo está meio parecido com medalha de honra. Então, o jogo, fala aí a data, mano, que foi lá em 27 de setembro, que é hoje, né? Joguei umas quatro partidas, três partidas, estão no nível quatro aí. Sou burro. O Alberto aí, o Alberto aí está, começou agora, né? Comecei agora, não tem nem noção do jogo, meu cabacinho. Mais morro do que mata. Ah, normal, começo. Faz parte. Depois da gente entrar na estação ali, já era. Aí, aí vai morrer mesmo. Aí, só morte. Bom, aí aqui já, a gente entra com o squad, você já está no, o Alberto e o Kayan já estão do outro lado, estou aqui com o negão do outro time. Então, eu estou aparecendo aí para você, porque aqui está Padrinho, está Anvil, está Gary e Gizmo para mim aqui. Bom, mas depois o squad não está aí junto, né? Quando você... É, faz o squad e você entra no jogo, o squad já está totalmente... Na verdade, divide, né, outras pessoas que tem, né? Eu queria fazer suruba com luz apagada, é creta. Bom, eu já achei maneiro, já que agora ele pula cerquinha, né? Falei, você corre aí, aperta o X, já pula cerquinha. Não, até aqui você pode trair, você pula cerco, não tem problema. Ele faz um pakur na cerco. Isso aí, gente. Porque esporte. Mas, porque com algo eu não estou chegando nada, velho. Abra o olho. Está rápida a imagem, né, comparando com o antigo. É, então, a jogabilidade eu acho que está bem mais leve, né? O outro, ele lá, ele era mais... Eu pensei que os movimentos eram mais pesados e tal. A única coisa que eu achei zoada agora foi a bolsinha do médico, jogando na parede de quebra. É, mas é um beta, né? Ele também não poupou muito defeito, né? É. Também, né? Vamos ver se no original vai sair um bom, né? É, na verdade, nós estamos aqui para testar o peso do servidor, mais os erros que vão acontecer, né? É. Não vai fazer grint, porque os caras estão de olho. Olha, o que eu achei da hora agora é que dá para você andar com a faquinha. Você segura o R2 agora, você já pode chegar no veneno já no cara, já no tempo. É, anda no estilo Rambo. Vamos lá. Vários efeitos. Qualidade da imagem bem diferente do R2. O que você achou do jogo, legal? A princípio, legal. Mas eu tenho apreensivo, tanto quanto apreensivo, para saber o que vai ser lançado, o que vai ter no jogo. Porque, por exemplo, vocês devem se lembrar daquele, vocês só vão saber como se é a direita, que ele é um slow de mod. Lembra que era aquele cooperativo que era, gostei, mas fez pessoas contra a máquina. Aquilo lá foi um puta tiro no pé, aquilo não funcionou direito, então tem que ver se vai ter isso aqui, e se tivesse vão, né, dar uma endireitada, porque aquilo lá, como é que custou aquilo lá, seja de 5 dólares, 6 dólares? Ah, eu não lembro. Eu acho que foi por aí. Um dia jogado fora. Um dia jogado fora. É, porque aquilo lá não funcionou, na verdade, pontualmente, para mim. Não funcionou para ninguém também. Então tem que ver se eles vão usar isso daí também, para esse novo baterista que vai sair, e ver se eles vão acertar dessa vez, né. É uma coisa boa, né. Foi, e a pistola do jogo tá, agora dessa vez tá matando, né. Tá bem forte matar uns caras de pistola lá. Ah, claro. É só tu mirar no cara, né. Se tu não mirar no cara. Um passinho lá, tá. Se tu quer dar tiro pra cima e matar o cara que tava pra frente. Ah, e agora vale lembrar que na hora que você vai ressuscitar o cara, você escolhe se você quer mesmo levantar ou morrer, né. Que antigamente tinha uns caras assim, que você tava morto, você tava lá no, na desgraça lá, o time todo cacetando e tinha cara que só ficava ressuscitando só pra ganhar ponta, né. Se você, seja no Bad Company 2 lá, você ficava num lugar lá, o cara ficava te ressuscitando e morria, ressuscitando e morria. Tem um detalhe também enorme aqui, ó, que vocês não falaram. Para os campers. Ele deita agora. Ele deita e rasteja. Pode ver agora, pô. Fica deitadinho daquele jeitinho que Napoleão perdeu a batalha. Ai, caramba. Ah, mas eu tô, sim, eu curti bastante. Não pode falar palavrão, né. Pode, sossegado. Ah, é tão beleza. Vou começar a soltar os torpedos já, já. Tá o louco, cara. Tirei primeiro. Oi, dessa vez eu tô percebendo que não tá no hardcore, mas assim, tá morrendo muito rápido, né. Tipo, o cara te dá... É, pelo que eu percebi também, seria tipo assim, se você acertar os tiros, mata. É, não é igual o outro, que você despejava o pente inteiro no carro e o cara saia correndo ainda. É, pode ser. Agora, se é tipo... Jogar no hardcore então, a primeira bala já mata então, porque... Não tá no hardcore, né. Ah, e agora você passa em cima do fogo, agora queima o rabo, né, ó. Não dá mais pra se esconder no fogo, né. É, lá nos conquests lá, os cara ficavam lá escondidinho lá e só não enxergavam. Agora vai ficar queimando rabo lá, agora. Ahn... Nossa, velho, tô com um míssil gigantesco que o cara vai voar. Aqui é uma estrada. Ah, mas eu achei assim ele meio... com o estilo do Medalha de Ona mesmo. É, acho que eles misturaram um pouco, né. Ah, melhor. Eu não lembro, o Medalha de Ona era lá disso também. Não lembro. Não. Não? Joga os da EA, né. Nossa, morri legal agora. Não vi nem da onde veio o tiro. Ó, ó a bonita, hein. Acabei de ver o Caio andando uma facada no maluco. É, a facada ali, eu meti uma faca no ficha. Já vai, o cara meteu em mim também, mano. A facada agora ficou da hora, mano. Fui assistir. Não é aquela coisa falsa que se dá uma facada, ele segue o maluquinho e fica fácil. Dá uma facada no ficha. E agora que... Ninguém pra tô de pistolinho deitado no chão. Que nem eu vou mostrar aqui, ó, pro pessoal, customizar a arma, né. Agora, tipo, conforme você vai ganhando ponto e tal, você tem como customizar a sua arma, né. Que nem aqui, eu tô colocando a mira 4X. Aí tem aqui... Aí... Ah, Sergi, vale lembrar da lanterninha. É, a lanterninha aí, tem uns caras... Lanterninha. Só no mira e na cara dos outros, que aí... É, realmente cega. Se não joga, na verdade, o bagulho é zoado. É, agora tá bem bacana, né, de você customizar a arma assim e tal. Acho que... Sei lá, no outro tinha assim, só que acho que não era muito detalhado assim. É, a customização de arma tá... É. Bem diferente do outro. Só que aqui, realmente, filho, na hora que você toma tiro, não dá nem tempo de fugir, cara. O bom também é que quando você tá correndo, na hora que você for dar o tiro, ele responde mais rápido, né. É, o outro, ele demorava um pouco pra responder. É, até você começar a atirar, você já tava morto. Se estivesse correndo, né. É, realmente, ah... Durante que você tá correndo, assim, se apertar pra atirar, ele já... Aí, o que eu acho da hora do... Do Battlefield é que você tá... Você pode carregar e ir correndo ao mesmo tempo, né. Às vezes você tá naquele Rosk Roller lá e você quer correr e carregar, tá com pouca bala. Tipo, no Call of Duty, não dá pra você correr e carregar a arma ao mesmo tempo. Isso aí que eu acho ruim, né. É, mas aí não vale lembrar que tem lag aí. Os caras passam no sarrafo. Mano sarrafo. É, esse tipo de comentário pra seguir é meio complicado. Por que, ó? Pô, não sei... Tá dando uns riscos roxos na minha tela, tipo... Tá, tem algo que dá uns flash, né. Dá uns flash roxos, né? Dá, dá. Tá dando uns... Só aqui, ó. É, lembro do jogo, né. Aquele negócio de... Tipo... É, estoura assim... Ó, quantas coisas tá boa. Não tem queda de... Frame. Ó, o camper ali, deitadinho ali. Só esperando eu ir ali. Vou te falar, velho. Tá com o cuda do bot. É. Como que você falou lá que é aquela vez lá? Que... O quê? Que é difícil fazer o quê? Eu? Não, meu irmão lá falou lá que é difícil fazer o quê? O quê? Cagar de bruxo. É, o foda é cagar de bruxo. Ai, caralho. Desculpa, cara. Cara, é foda, é foda. Foda é cagar de bruxo, mano. Quer ser cagar de bruxo. Ai, agora você, tipo... Nossa, mano. Agora foi, hein? Não é... Acaba a janela, né? A maletinha tá mais bonita agora, né? Tipo, de médico, né? Tá mais embalada, tá... É, na verdade, você joga um bloco, né? A maletinha. Puta, eu tô imaginando assim, agora, o cara deitado no chão casando de bruxo. Ai, a granada. Como que ele joga a granada? Parece que é uma... Uma... Granadeira, cara. Parece que... Parece que é uma pedra. Não, esse cara vai jogar bolinho de bruxo e fala... Primeiro aqui. Ele joga assim só no chão. Só que a granada voa, né? É, então... Isso é um lag foda, mano. Tá estranho a granada. Você joga a granada, ela parece que... Ela... De repente, você escapa da sua mão, né? O bagulho voa. Acabou a munição, tá com a pedra. Ali, quando você entra no menu das armas ali, que você aperta o quadrado... As opções de customizar as armas ficou mais detalhada. É, ficou mais detalhada. Você consegue ver bastante coisa da arma. Não, é. Nossa, tomando os tiros aqui. E bem, esses jogos... Nós estamos aqui jogando pro Play 3. Agora vale... Essa dúvida de saber como será qualidade gráfica... Pra consoles... Xbox e computador. É... O PC vai tá bem... Vai tá com uma qualidade melhor que nos consoles, né? É... Apesar que... Foi... Foi feita uma certa reclamação quando... Saiu as primeiras imagens, né? O pessoal falando que... Qualidade não tava tão boa como esperado. Aí... Quando saiu esse beta agora... Com as últimas imagens antes de ser lançado o beta... Você tinha que falar que tava bem mais próximo da qualidade do PC. É, mas aí vai... Tipo, você não tem como comparar, né? Tipo... É abrangente, né? Pro cara poder... Equipar mais a máquina... O console... Ele já é mais um pouco restrito, né? O cara tem que trabalhar dentro dos... Já é limitado, né? É, é limitado o jogo. Então... Isso aí, você vai pegar pro computador? Ah, com certeza. Isso aqui... Ah, eu também vou pegar, cara. Joga os... Eu até acho que eu vou fazer um vídeo... Assim... Comparando... Fazendo, fazendo. Eu pego lá o jogo também e a gente faz lá. O jogo de PC... Acho que até... Fazer uma máquina boa e não usa, aí também não dá, né? Ou até... Nossa... Tomate... Ou até pro... Pro... Xbox 360? Talvez, eu não sei. Porque ficar comprando pra um, pra outro... Vai acabar... Vai acabar em jogando. Ah, mas tem os jogos de Xbox 360 que valem a pena. Por exemplo, agora saiu o Gears of War 3, né? Eu ouvi falar que ele tá muito bom, hein? Aí eu joguei ele e achei bacana, hein? Tá muito louco. Os vídeos que eu vi no YouTube... Ficou show, hein? Acho que eu... Talvez tô trazendo também um vídeo do... Do Gears of War. É, eu notei também no jogo que ele não fica preso no cenário. Ah, eu tô pensando pra pegar o Axe também pra dar uma olhada, mas... Eu queria ter umas coisas mais diferentes. Mas enfim, aqui no caso... O ponto que estão em si é o Battle of War. E o que eu achei legal aqui no... Na hora que não tinha no Bad Company 2... No Score aqui... Tipo, agora tem... Tem como você ver, né? Quantas pessoas você matou e... Quantas vezes você morreu... Aí ficou mais... Mais bacana, né? Eu não lembro. Antes não dava? Antes não dava. Só apareciam os pontos. Era só os pontos. Ele não segura a granada, né? Ele já chega e já joga ela. Eu não... Vou tentar... Ela não segura mesmo. Ah, ele não segura a granada, cara? Tipo, só pra dar tempo, né? É. É, demora muito também pra estourar a granada. Achei que demorou demais. Pô, dá pra pegar a granada e jogar ela de volta, né? Ah, é? É. Pô, louco. Seitar uns cabra aqui. Quando você joga granada, aparece um quadrado pra você pegar ela. Pô, louca. Esse meu desfibrilador aqui tá precisando dar umas pilha, viu, mano? Tá fraco. Pior, tá ruim de mira o desfibrilador, mano. Nossa, eu tô mirando no cara e o negócio não ressuscita, meu. Tá ruim mesmo, babado. Mas realmente, eu não sei se você parou, mas... Sei lá, tá meio parecendo uma medalha de honra, cara, o jogo. Tá muito, né? É, eu acho assim... Lembra um pouco medalha de honra, só que tá mais rápido. É, mais rápido. Tá meio melhor mesmo. Agora fica esses caras rastejando no chão aqui. Eu tenho que ficar acertando esses caras no chão aqui. Pior que se o cara tá deitado e você nasce junto com ele, você já nasce deitado, né? É, isso... Pelo menos é bom, né? Tipo, tem aqueles... Você não sabe se ele tá no meio de um tiroteida na área. É, vai... Que aí você nasce em pé e toma um tiro na cara. Nossa. Oh, shit. Tão perdendo ou tamo ganhando isso aí? Defender isso aí, cara. Sei lá, rapaz. Vai lembrar que só tem essa fase, né? A fase do metrô. Ah, sim, é. E o modo rush do jogo. Nossa. Você vai jogar, você vai jogar... É. Ou sair, você não vai comprar porque vai enjoar. Não, se tiver essa tela aqui, você vai falar... Ah, não. Ah, não. De novo essa... De novo. Tem um cara aqui meio... Abrogado aqui. Sei lá que ele tem aqui. A arma pra sempre. Puta, tô tomando uns tiros aqui. Tô olhando o cara aqui. Tomei uns tiros aqui. E pelo que eu... O cara tá bem... Tem um cara aqui cheio de munição, cara. Pô, e os pontos pra quando você revive um carinha é 110 pontos, mano. Ah, bastante pontos. Ah, bastante pontos, né? Ah, bastante pontos, né? Sei lá, acho que tava na hora de investir... Quatro negros, assim, no squad. Podia ser mais, né? Ah, eu acho que deveria ser... Nossa, tô mentindo. Acho que deveria ser igual... Alguns jogos aí que dá pra você falar com o time todo, né? Aí você põe... Deixa o cara mudo lá, com quem você não quer falar e... Sempre foi, né? São... São quantos jogadores pra cada lado? Aí eu não... Nem percebi em que eu sou. Tá lag nervoso. Aqui tá 12 jogadores de cada lado. Aí você coloca quatro só no squadrão. Se colocar seis, igual a alguns jogos, aí vai ficar, tipo... Tem que ir dominada a partida toda, né? É, pode ser também. Cara, eu só tô morrendo, velho. Apesar que eles fizeram um randômico, né? Com... Com o esquadrão, né? Na hora que a gente entrou. O nosso esquadrão tá dividido. É. Você faz um monte de esquadrão e os caras separam, né? É, se a gente tivesse... Falando pelo Playstation 3, a gente estaria na roça, né? Que... Não... Não daria pra conversar, né? Você está na roça! No programa de hoje... No programa de hoje... Ó... Tá todo mundo camperando, eu vou camperar também. Ah, eu não tô camperando, velho. Tô de médico? Ah, eu tô de médico porque... De médico eu dá pra... Desde o 2 eu jogo esse jogo de médico. Dá pra ganhar mais pontos também. Ah, eu tô jogando... Tô testando todos. Tô vendo qual que... Vixe, eu fui pular aqui enquanto fiquei pra lá. Todos... Por enquanto todos estão legais pra jogar. Só não joguei de sniper ainda porque esse mapa aqui não tá... Legal pra jogar de sniper. Aí. Eu vou jogar lá no começo só. A sniper no começo é fraca. Ah, é? Eu dei três tiros na cabeça do cara que era do amanhã. Eu falei, vai pro inferno. Eu vou colocar que é sniper aqui. Pra depois os caras verem aqui. Eu achei legal que dá pra... Agora cê pode desguelar o dedo, né? É, e agora o recuo da arma aqui tá muito alto, né? Tipo, se cê segurar o dedo pra tirar o cara... Cê pode crer que cê não vai acertar o cara. Ah, agora você tá vivo? Não. Nossa. Acerta os passarinhos passando, mas não acerta o maluca, velho. Muito forte o bagulho aqui. É, tá muito forte. O mapa que cê achou grande, né? Os caras tão brincando de guerra de bicho aqui, velho. Pega uma arma pra caralho. E o mapa que cê acharam? Grande, pequeno, relativo? Ah, eu... Sei lá, eu achei... Um médio, velho. Depois dessa parte aqui, vai lá pra... Fora lá, né? Tem uma outra parte lá. Como é que começou? Aí, ganhamos, protegemos. Ganhamos. Nós perdemos. É. Nossa, eu morri... Matei oito e morri dezessete, cara. Que horrível. Nossa, eu também feitei meu bagulho ali, mano. Aí é. E aqui é igual... Ó, passei pro nível quatro agora, ó. Ganhei uma... Aqui dezessete. E aqui é igual o outro, né? Se você joga de médica, você só vai... Subir o nível do médica. Ele destravou o sistema de corrida, esse sprint. Que porra é? Sprint. Medalha e medalha, velho. É. É que isso é decorado o bagulho. É, pelo menos você ganha ponto, né, cara? É. No outro lá era foda ganha ponto. Devia ter uns tanques, né, cara? Ó, o mínimo aqui é o último. O único que ganhou menos ali foi de quarenta e três pontos. Até o... Negão matou mais que eu, cara. Pô, mano. Tá lá ruim também aí, ó. Morri dezoito, mano. Eu morri dezessete, matei sete. Agora vamos jogar a mesma fase. Acho que os caras deveriam fazer. Pelo menos duas, né, mano? Essa fase aqui vai ser mais odiada. Porque vai... Todo mundo vai tá decorado. Ah, eu já tô começando a ficar com nojo já. Ah, eu vou colocar sniper aqui. Pera aí. E aqui não tem... É, joga com as outras armas lá. Afinal das armas também. Aqui não tem aquele negócio. Começa um e já sai correndo na frente, né? É, aqui não tem ninguém. Espera todo mundo entrar num bagulho. Pra começar a rodar o jogo. Não tem. Vou morrer aqui, eu vou colocar sniper aqui. Ah, a gente continua dividido ainda. Tá dividida, né? Cês tão lá do outro lado. É. Nossa. Ó. Mira com a sniper e mexe. Fasquei ele direito pra cê ver. Cê vai dar uma tombadinha assim. Cai a... É a mira, né? Mira ela da... Mini CT. O remexe, remexe. Ah, ele tem sistema de respiração também, ó. Se você apertar o... O L3. L3. Segura a respiração, né? É. Porra, vi a estátua ali, já ia atirando a estátua ali, porra. Ah, eu achei que mudou bastante, né? Tá pra jogabilidade bem mais rápida, né? Boa. Ah, a sniper tá boa, hein? Acabei de liberar uma mira aqui. Daqui a pouco eu dou uma testada. Ó, um... Engraçado aqui. Cheio na cabeça. Tá lag aí pra vocês? Pra mim não. Pra mim tá de bom. Se o cara aparece e o tiradeiro ele só aparece e o enterrou. Nossa, já me encontraram aqui. Pô, mataram algo na granada ainda? Caraca. Ah, você ganha spot igual era com sniper. Tipo, se você atira no inimigo. E o outro cara mata ele, você ganha assistência e spot. Tipo... Você dá a dica onde o cara tá, né? Ah, aí é bom. Dá pra ganhar mais pontinha ainda, né? Vou colocar sniper aqui. Deixa eu ver se tem outro sniper. Só tem essa aqui. A mira... Até agora é a mesma. A mira é só essa aqui. Vou de sniper aqui. É, mas não é sniper semi-automática, né? É. Acho que curte isso aqui, hein? Você sai correndo aqui pra pular cerca aqui. É que o jogo tá mais rápido do que o anterior. Ah, tá. Tem mais, hein? Acho que os caras... Acho que os caras... Não sei lá, mas tá rápido de evento assim... Será que querendo igualar o... 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 A gente vai concorrer, hein? Bastante, hein, cara. Que o... 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 Isso aí não mudou nada. É. É a história. É... Toda vez é feijão. É... Toda vez é feijão. Nossa... E o que falava que já fizeram do... Do... Ainda nem... Nossa, tá difícil aqui. Eu tô no... Eu tô num tiroteio com o cara aqui. Nossa... Mas o FIFA já saiu já, não? Já, já. Eu até peguei já. Fiz um BG. Já pegou? É. Ah, e falar com o pessoal... Tem o Criciúma? Eu não cheguei. Vem, cara. Nossa, o cara tá... A Sniper não é fácil, cara. Se você não tampar a inspiração, você não mata. Aí eu... Eu... Eu fiquei de falar pro pessoal do... Do novo headset da Sony. Que... É show de bola, cara. Você tá jogando assim. Você ouve tudo, mano. Tudo. É... Você ouve... Os passos, assim. Você tá num canto, assim. Você ouve... Os passos do inimigo. Até... Eu ouvi o cara carregando a arma. E eu... Mas esse... Esse headset aí... Tipo, dá pra ouvir o... O áudio do jogo mais a... A voz dos jogadores? Então. Junto? Dá pra fazer isso, né? Você tem como dividir... O som do jogo com... A voz dos seus amigos, né? No headset. E tipo assim, volume independente? É. Você controla tudo, né? Ah. E tipo... Só que aí fica ruim de você falar, né? Você fica com o seu ouvido tampado. Ah. Então... Você acaba, às vezes, falando mais alto. Sei lá. Parece que você não tá falando, né? Só que... Normalmente eles já separam o áudio do... Do jogo com a voz dos jogadores por causa disso. Mas eu achei... Aí você tá jogando e não consegue envolver os... Os jogadores. Eu... Eu achei bacana, cara. Que dá pra você usar no computador, né? Tipo... Eu usei pra... Que nem agora eu tô usando aí pra fazer o vídeo. Tipo... Dá pra usar no Skype, usar no MSN. Dá pra você ouvir só as músicas no... No computador. Ouvi... É... Vídeo também, né? Ouvi o som do... Ainda em Surround 7.1. Achei muito louco, cara. Valeu a pena comprar o... Headset. E aí o precinho? É... O preço é meio salgado, né? Mas... Quanto você pagou em Yen? Aqui no... No Japão em Yen é que eu paguei ainda uns... Quase uns 300 e poucos reais por aí. Mas quanto saiu em Yen? Saiu 14... 14 mil Yen. Puta! Que pariu! Ah, mas acho que... Acho que é a média, né? De headset bom assim. É a média. Dez pau pra cima. Mas vale a pena, hein, cara. Tô curtindo até... Até hoje. Até não sei se o áudio do... Da minha voz... Vai ficar boa no vídeo, mas... Nossa, curti bastante. Eu tô usando aquele... Da Logitech, o G85. Ah, Logitech... Eu uso o normal. Eu uso o normalzinho meu, do Pre-Trans. Mas é isso, né? É, isso aí. Vão pausando por aqui. Aí... Né? Senão o vídeo vai ficar muito comprido. As caras ficarem com sono. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo aí, clique em gostei. E até o próximo vídeo aí. Né, não? Se não curti... Clique se gostou. Clique aqui. Se não curtiu, vá pro meio do inferno. Ah, tem aqueles cara louco. Ninguém tá aqui pra agradar também. Aí eu não gostei do Victor, foi melhor imbecil. Pode crer, é isso aí. Mas é isso aí, vou lá então. Beleza? Falou pra vocês aí. Até o próximo, né? Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ruta.